Muito bem, boa noite a todas. Boa noite, boa noite. A minha assistente hoje vai controlar as perguntas e o legal é que a gente possa ir respondendo, que eu possa responder as perguntas já no decorrer de cada produto, para não deixar para o final. Então, no final vai ficar as pessoas que lá no final têm ainda alguma dúvida e aí eu vou responder as perguntas, tá? Então, se vocês terem perguntas sobre o produto já na hora, coloque ali no chat, que aí eu vou respondendo, ok? Combinado? Então, o meu som não está funcionando? Alguém faz positivo se estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Tá. Então, eu acho que é pessoal, né? Sim, está dando para ouvir super bem. Tá bom, então vamos lá. Vou abrir para a gente começar. Vou puxar aqui. Então, deixa... Deixa eu me apresentar. Meu nome é Ilan Ramos. Eu tenho 55 anos e vou fazer 56 agora, dia 30 de janeiro. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu já uso essa linha. Então, eu já tenho a experiência aí do uso na pele da linha Repair, ok? Então, essa linha, ela tem tudo a ver com o processo que eu estou vivendo e eu vou contar junto para vocês da apresentação, tá? Então, vamos lá. Eu já quero falar algumas coisas sobre essa linha, que é a linha exclusiva para pessoas a partir dos 40 anos, né? Porque a partir dos 40 anos, eu sempre falo que a gente nasce com produção máxima aí de tudo que a gente precisa para o nosso corpo. Não estou nem falando só do rosto, né? Estou falando da pele no geral e também do envelhecimento aí total. Mas hoje o foco é pele, né? Então, o que eu quero dizer? Que quando a gente nasce, a gente nasce com aquela pele maravilhosa, aquela pele macia. O que eu quero dizer? Ilan! Ilan! O teu áudio ficou mudo. Eu fui mudar aqui. O áudio é modificado. Tirei o teu tudo mudo, desculpa. Vê se tu consegue ativar aí. Tu me bloqueou. Desculpa, apertei errado, porque tinha uma pessoa com o som aberto e estava dando interferência. Ok. Tá. E agora estão me ouvindo? Sim. Tá. Então, eu vou retomar, né? Vou recomeçar. Vamos lá. Vou puxar a apresentação novamente. Tá. Eu já pararam de me ouvir quando eu já tinha me apresentado ou não? Hein, Dani? Oi! Onde eu parei que eu não me lembro? Quando tu ia se apresentar, tu disse que tu é uma senhora linda, maravilhosa, de 55 anos, que tu arrasa no conhecimento de produto. Tu nem contou que tu odiava, detestava a Mary Kay. E daí tu simplesmente se rendeu. E agora tu é a pessoa que mais domina produto no Brasil, que as nacionais ficam te chamando para dar aula. É isso aí que está acontecendo. Ai, meu Deus do céu, né? Tenho que ouvir isso. Mas tá. É que assim... De nada, viu? Pelos elogios, querida. Imagina a pessoa falando isso. Se eu falasse tudo isso, as meninas têm que pensar assim, poxa, que exibida, né? Está se exibindo aqui para nós. Mas, então, já é aula de produto, eu já entro direto na aula de produto, né? Mas, já que a Dani falou, né? É isso mesmo. Antes de Mary Kay, eu era da área da saúde e eu detestava a Mary Kay, porque... Não os produtos, né? Mas porque a Dani começou a fazer esse trabalho e eu não concordava, porque eu achava que ela devia estudar, que ela devia ter uma profissão, que ela devia fazer outra coisa, que eu não entendia como é que alguém poderia dizer que ganharia algum dinheiro vendendo cosméticos. Porque era uma cultura, né? Eu vim de uma cultura que, realmente, naquela época, as mulheres que vendiam algum produto de cosmético, eu nunca vi minhas tias e nem meus parentes ficarem ricos ou, pelo menos, sustentar a casa. Então, eu tinha isso muito forte dentro de mim. E eu não queria isso para a Dani. Então, a gente começou uma guerra aí, que durou três anos, até que eu comecei a frequentar a Sala Rosa, aqui em Porto Alegre. E, ao frequentar, eu acabei vendo como é que era o ambiente de trabalho, comecei a ver sobre os produtos, comecei a usar os produtos, né? Comecei a investigar algumas coisas, só para ter razão e ter argumentos para dizer para ela que era uma furada, que ela tinha que fazer outra coisa, realmente. Mas eu descobri que, realmente, os produtos são maravilhosos. E a empresa... Aí eu fui a fundo, né? Fui buscando mais informações a fundo sobre a empresa e descobri aí que a empresa, realmente, ela tem um plano de carreira excelente. Já fui logo nos ganhos, eu fui vendo tudo e aí eu me rendi. Não vou contar a minha história total hoje, né? Me rendi e entrei para ser uma consultora da Dani e virei diretora. Olha só como as coisas na vida acontecem, né? A gente muda de posição, né? E o legal é poder dizer isso, que a gente pode voltar atrás daquilo que a gente pensa ou defende, né? Então, hoje, eu já estou aí há oito anos na Mary Kay e, assim, tudo começou essa fascinação, eu tenho fascinação por estudar os ativos dos produtos Mary Kay, porque eu ia para a Sala Rosa e eu ficava anotando tudo lá, que aqui, na época, era a Dani e a Rose Guiá, aqui em Porto Alegre, que dava os treinamentos, mas a Rose, né? De produto. E eu prestava atenção em tudo, anotava, para que eu pudesse, tipo, dizer que isso aí tudo é mentira, não tem nada a ver, né? Inclusive, eu usava um produto que eu usei para comprovar e é um produto que sempre quando alguém me pede, eu fico rindo internamente, né? Que é o energizante de pés e pernas, que quando a Rose falou, ah, o energizante de pés e pernas, ele tira dor, cansaço, pernas, braços. Dá para passar por cima da meia calça e eu, ai, meu Deus, olha só, mulher mentindo na cara dura aqui, né? Mas eu peguei o produto e depois eu usei e eu pude comprovar que realmente o produto é excelente. Aí eu fui ver por que o produto era excelente. Foi aí que abriu o portal na minha mente para que eu pudesse estudar os ativos. Eu já era da área da saúde, já estudava tudo sobre mente, né? Parti, né? Eu sou especialista em saúde mental e dependência química. Eu já estudava essa parte aí envolvida com a saúde e os ativos, né? Foi, eu fui investigar porque eu já me identificava com gostar dessa parte. E aí eu fui vendo, assim, por que o produto faz isso? Eu quero saber por que ele faz. O que ele tem aí? O que estão dizendo que ele faz? No caso do energizante de pés e pernas, por que ela está dizendo que ele tira dor e cansaço? Por que ela diz isso? Não combinava na minha mente que um produto no ramo do cosmético, da estética, pudesse, por exemplo, tirar dor e cansaço das pernas e braços. E aí eu vi que na fórmula dele tinha ativos que realmente eram justamente para isso, para alívio de dores e cansaço das pernas e braços. E aí comecei, né? Comecei nesse negócio e eu fui me aprofundando. Então são aí quase oito anos, né? O que eu busco dentro do meu trabalho de desenvolvimento de equipe, de vendas, eu busco estudar sempre que eu posso, abrir um tempinho, eu estudo sobre os produtos, os ativos, para entender melhor. E eu quero já aproveitar e dizer uma coisa aqui. Uma consultora, não foi a primeira, né? Mas ela, essa semana, falou assim para mim, da minha unidade, tá? Falou, é, tu vende bem porque tu conhece tudo sobre produto, né? Tu fala bem sobre os produtos, é por isso que tu vende bem. E aí eu disse para ela, não, olha só, deixa eu te falar. Sabe a aula de produtos que tu assistiu, que me vê falando tudo aquilo? Eu falo, gurias, para vocês consultoras, tá? Eu entrego aqui muita coisa para vocês terem um entendimento geral dos produtos, das linhas, né? Como indicar, por que indicar. Por isso eu trago tanta informação aqui na aula de produto. No campo, com a minha cliente, eu não falo isso que eu falo aqui para vocês. Eu não vou falar dos ácidos, dos ativos, né? Eu não posso falar isso, porque vai ficar... Imagina, né? Eu falando tudo isso. Uma que ela vai achar horrível, né? Ela não vai gostar. Vai dizer, nossa, o que eu quero saber de ativos? Eu quero o produto para a minha necessidade, ponto final. Me diz como usar e era isso. Então, eu dou poucas informações para a cliente dentro da necessidade que ela me pede. Se ela me pede para manchas aí, aquele ponto, eu até falo um pouquinho mais, mas não tudo aquilo que eu falo aqui, tá? Porque senão fica muito pesado e aí vai confundir meu trabalho. Então, eu disse para a consultora, olha só, aula de produto é para ajudar todas vocês a entender melhor desse universo de produtos reativos e saberem indicar para a cliente, tá? Mas não significa que vocês têm que aprender tudo isso que eu estou dizendo e levar isso tudo para a cliente. Porque, um, vai desmotivar vocês, né? Primeiro ponto. E o outro ponto é pode chatear a cliente. Então, não. A Ilan do campo, quando vai visitar a cliente, não é essa Ilan que está aqui na frente de vocês, né? Eu entrego o suficiente, era isso. Meu objetivo é demonstrar o produto, ela sentir na pele, eu orientar ela como usar, né? Que é o importante, senão ela não vai saber usar e fechar o pacote de venda ali e depois acompanhar ela à medida que ela precise. É isso que eu faço lá no campo, tá? Combinado? Então, eu tive que responder isso tudo para a consultora e eu não quero que ninguém pense assim, ah, por isso que eu não vendo, por isso que eu não vou, por isso que eu não vou parar, porque eu não vou guardar tudo isso na cabeça, entendeu? Então, é para vocês, é para vocês o que eu entrego aqui, né? De uma forma que vocês possam começar a refletir, pensar e lembrar de algumas coisas que eu trago aqui para essa aula. E é isso. Então, vamos começar nossa aula agora para valer, né? Deixa eu abrir de novo a apresentação aqui. Pois bem, então, a primeira coisa que eu quero abrir é um leque só para a gente entender, né? Então, eu, semana passada, falei sobre a linha 3D. Então, eu entreguei muita coisa sobre a linha 3D e expliquei o porquê que a gente indica para mulheres a partir dos 20, 25 anos até os 40, 45 anos, expliquei tudo, tá? Quem não assistiu a aula e quiser, tem aí no canal da Daniela Fontana, nossa diretora nacional, está lá a aula no YouTube, tá? Então, vocês podem assistir lá, que aí algumas coisas vocês vão entender por que usar aquela linha e agora por que usar a linha RPEC que a gente vai falar aqui, tá? Então, por que que a gente fala em idade? Normalmente, aí, o pessoal da especialista em pele não gosta muito que a gente fale em idade, mas aqui eu estou falando com consultoras, aí eu preciso entregar para a consultora que ela, quando é que ela vai indicar uma linha e outra? Ela tem que ter um parâmetro de pelo menos de onde eu parto, Ilan, vai partir dos 40 anos para cima para fazer a indicação da linha RPEC, por quê? Porque antes dos 40 tem a linha 3D, a não ser, eu dou idade, mas é muito legal que vocês possam se sentar ou hoje a gente não está sentando muito na frente da cliente, né? Que a gente possa dizer faz uma foto do teu rosto e me manda para que eu possa te indicar melhor a linha certa para te usar. Nós somos consultoras, então a gente pode fazer isso, fazer a consultoria da pele da cliente, né? Então, a gente pode avaliar, talvez uma mulher com 37, 38 anos, antes dos 40, que é a idade que eu estou dando que é mais ou menos para ter um parâmetro, ela já esteja precisando dessa linha. E aí, Ilan, eu posso indicar? No caso, sim, pode, pode indicar porque tu é consultora, tu vai entender agora por que essa pele está precisando de ajuda e aí, daqui a um pouco, tu vê essa pele na frente, na tua frente, ou por foto ou pessoalmente e vai ver que essa pessoa tem 36, 37 anos e, nossa, apresenta já esse tipo de pele, então ela já pode passar para o uso da linha Repair, né? Então, vamos lá. Aí eu coloco os 40, por quê? porque tem um estudo científico que mostra sobre esse processo de envelhecimento da pele que começa já quando a gente nasce, né? Eu estava falando quando o meu áudio parou, parou, né? Que o bebê nasce com aquela pele lisinha, sem nenhuma manchinha, redondinha, bem firme, fofinha, meu Deus, né? Tudo de bom. Com o passar dos anos, essa pele vai se transformando e quando a gente percebe algumas coisas assim na pele lá por 20, 25, 30 anos, meia-dade, né? A gente já percebe que a pele não é mais a mesma daquela que a gente nasceu. Ou seja, a gente nasceu com uma carga genética e o DNA todo preparado assim para que a gente tivesse uma evolução de pele boa, mas não funciona assim, né? Então, a partir dos 40 anos, eu não vou nem entrar em menos anos, né? A partir dos 40 anos, mas olha só, a partir dos 25 anos, 20, 25 anos, vai depender... Por que eu dou um parâmetro de idade? Vai depender da constituição genética, pele clara, pele que já tem uma herança aí de envelhecimento precoce, tem tudo a ver. Então, 20, 25 anos, já começa aí, a mulher já teria que ter um uso de produtos que já desse conta de atuar no combate aos radicais livres, que a gente está exposto todo dia. E aí, já começa uma perda aí significativa, mas aos 40 anos, para vocês terem uma ideia, a gente já perdeu metade da produção do ácido hialurônico. O que é isso, Ilan? O ácido hialurônico, ele é fabricado pelo nosso organismo, né? E ele é responsável, entre muitas coisas, se falando de pele, ele é responsável pela hidratação da nossa pele, ele é responsável pela firmeza e volume, pele redondinha, né? Pele lisinha. Ele é responsável por esses três pontos aí. Então, quando a gente chega aos 40 anos, essa produção já caiu pela metade, porque a gente vai sofrendo um processo de envelhecimento, né? Semana passada eu mostrei aqui para vocês sobre aonde tudo começa. O processo de envelhecimento começa aonde? Começa no osso, né? Aí eu mostrei as imagens aí da reabsorção óssea a diferença de idade. Então, só um minutinho. Espera aí. Busquei de novo aqui. Tá. Então, a gente sofre esse processo aí de envelhecimento a partir dessa idade, porque a gente já tem essas perdas. Então, o ácido alurônico ele é responsável por esses pontos aí. E a linha Repair ela já entendeu isso. Isso que eu estou dizendo aqui é o que o estudo, né? Que foi feito aí de mais de 10 anos para essa linha que pôde agregar nessa linha tudo que uma mulher eu estou falando mulher, né? Mas homem usa porque meu marido usa essa linha comigo, né? Então, a pessoa a partir dessa idade já perdeu. a perda do homem ela é diferente da perda da mulher mas tem perdas então a gente não vai falar que ah, então o homem não usa nada, né? Tem um período que o homem não usa nada realmente porque eles a maioria deles não são preocupados com isso. Acho que é frescura que é coisa de de homem que é macho não usa isso mesmo mas é engano. Eles têm que cuidar da pele um não só pelo envelhecimento e aparência mas pela saúde da pele, né? Mas é por esse fato aí então a linha IP já traz tudo aquilo que uma mulher a partir dessa idade já com perdas significativas precisa pra dar conta de ter aí uma pele mais saudável mais bonita, né? E envelhecer com beleza que todo mundo quer porque todos nós vamos envelhecer isso não tenha dúvida mas que tal envelhecer de uma forma menos agressiva pra o espelho, né? A gente não precisa agredir o espelho então a medida que a gente envelhece aos 40 anos já foi feita a pesquisa metade da produção do ácido hialurônico tô trazendo ácido hialurônico mas é tudo é colágeno é elastina e tudo aquilo que a gente precisa pra ter uma pele saudável também já começa a perda da produção porque elas já sofrem uma agressão do processo mesmo de envelhecimento e aos 60 anos aos 60 anos e eu vou fazer 56 por isso que eu falei minha idade tenho 55 então imagina eu tô dentro desse processo e avançando e avançando então imagina aos 60 anos e agora dia 30 eu faço 56 aí tô há 4 anos dos 60 anos e isso me apavora me dá um pavor porque eu já enxergo coisas e que eu não queria ter eu queria ter aquele rosto lá dos meus 16, 17 anos né e eu fico apavorada então às vezes quando eu tô cambaleando assim ai meu Deus né e já tô deitada e eu lembro do noturno ai eu que droga né aí eu mas aí eu aí eu faço pergunta pra mim tudo bem tu pode deitar e dormir não tem problema ninguém tá vendo mas tu vai né tu tá contribuindo pra esse envelhecimento chegar numa velocidade maior do que o produto pode ajudar aí eu levanto vou lá e pego o meu produto isso acontece sempre quando eu eu viajo eu levo meus produtos quando eu volto ai obrigada quando eu volto quando eu volto aí eu já tá lá no outro quarto né e aí não tá do lado da minha cama o que que eu faço aí eu levanto vou lá e já fica do lado da minha cama lá tudo que eu preciso pra usar à noite então uma dica aí pras clientes e pra quem tá aqui que já tá usando esses produtos tá então vamos lá com 60 anos eu tenho eu fico com 10% apenas da da produção de tudo que eu preciso pra minha pele então imagina o que acontece nesse nesse período aí que a mulher né uma mulher que não por exemplo não usa nada porque passou a vida toda olhando pro espelho dizendo a minha pele tá boa né minha pele tá bem e aí quando chega numa idade aonde ela ela deveria ter já começado a usar ela já tem uma perda mais significativa de aparência do que outra mulher que por exemplo tá usando tá então vamos lá a medida que a pele então envelhece a derme a derme é a segunda a camada mais interna da pele essa primeira camada aqui da nossa pele ela é epiderme né é a camada aonde a gente faz a renovação celular que vem lá da derme e se deposita na epiderme e quando a gente limpa a pele ela sai porque as células morreram então aquelas células são removidas e atenção mulheres a partir dessa idade devem cuidar dos produtos que elas estão usando porque se for classificação cosmético ela vai usar um creme vai sentir a pele que tá macia claro porque porque ele tá agindo na primeira camada e a primeira camada quando a gente passa a ponta do dedo a gente sente certo mas ele é cosmético ele não tem o alcance de entrar pra segunda camada da pele que é a derme é lá onde tudo acontece que nem eu digo por excelente se tu vê uma linhazinha aqui de expressão na tua face é só o reflexo do que tá lá embaixo então né é pra mesmo causar impacto porque é isso aí ela vem né mostrando aqui na primeira camada da pele então cosmético ele vai ficar ele vai dar uma sensação boa pra essa camada da pele mas quando tu lava tu toma banho o que acontece vai pelo ralo e o dermocosmético classificação né dos produtos Mary Kay ele vai pelo ralo primeira camada mas a segunda camada tá sendo trabalhada e é isso que a gente quer principalmente mulher madura mulher madura já sabe do que eu tô falando já tá se identificando aí porque exatamente isso que a gente sente meninas jovens consultores Mary Kay não tão vivendo esse processo mas vocês tem clientes que vivem isso é importante que vocês conheçam e saibam indicar pra cliente e ela vai amar vocês porque ela vai dizer poxa ela sabe do que eu tô sentindo ela sabe da minha necessidade que bom né essa consultora é a consultora certa pra mim então à medida então que a gente envelhece a nossa derme vai ficando mais fina e aí o conteúdo de colágeno elastina e tudo aquilo que a gente precisa pra pele ficar bonita vai se perdendo então essas alterações são aceleradas ainda mais quando a gente expõe se expõe aonde aos raios UV né de forma crônica ele vai acelerando porque ele ajuda o processo a acelerar do envelhecimento então sabe pessoas que gostam de ir pro sol ou não mas andam no sol pessoa que faz caminhada tem que ter todo um cuidado aí com a pele né então a radiação UV gera a formação de radicais livres e por isso por esse motivo a importância da presença dos ácidos então olha só passei uma vida toda sem cuidar da pele eu tô dizendo eu e lã tá passei uma vida toda sem cuidar da pele é todo o tempo que a minha mãe usava nívia e aí ela tinha aquela latinha azul e eu via ela passando os cremes né ela lá passava via ela passando em outras partes do corpo e aí eu pensava é porque ela tá ficando velha né então ela tem que fazer isso e ela dizia vocês são cinco filhas mulheres né ela vocês não se cuidam agora que estão com essa pele bonita mas deixa vocês chegar na minha idade vocês vão se lembrar de mim poderiam estar usando alguma coisa agora pra evitar que fique pior depois e aí a gente nem ligava tava nem aí né tipo tá ela tá ficando velha por isso então deixa ela usar e hoje eu me lembro disso e fico pensando poxa né a gente não escuta os mais velhos a gente não escuta os mais velhos quem já não passa por isso né mas tudo bem ainda bem que tem tem aí produtos que ajudam a gente nesse sentido então por isso por esse motivo que eu tô trazendo pra vocês que a linha repé é o ideal pra mulheres a partir dessa idade por conta dessas perdas e elas não param elas continuam o que vai acontecer é que na linha repé além do dos ácidos eu trouxe aqui pra falar dos ácidos mais à frente eu vou falar sobre os ingredientes né que a a linha repé tem que também trabalha junto com os produtos né com a fórmula com os ativos então eu quero falar só aqui sobre os ácidos mais importantes que estão dentro da linha inteira repé então quando eu encontro uma mulher uma cliente que ela quer começar a cuidar da pele dela eu faço a orientação de todo o kit da repé mas eu vou respeitar sempre o bolso dela né minha obrigação nossa obrigação como consultora é contar pra ela o quanto ela precisa tudo que ela precisa tá no kit completo porque cada um vai trabalhar em harmonia com alguma necessidade de produção ali do nosso organismo porém se ela não tiver como adquirir toda a linha eu vou indicar pra ela o começo de tudo aonde começa tudo gurias na limpeza né e se ela tiver condições de já usar um segundo produto eu vou indicar o que eu acabei de falar então o envelhecimento tá acontecendo e eu preciso bloquear os raios solares né nessa pele então o do dia o limpeza o espuma e o do dia pra ela começar aí o tratamento dela e depois ela vai agregando outros produtos até que essa linha esteja completa e que ela sinta os benefícios de cada produto porque cada um tem uma definição específica pro trabalho nessa pele né é muito trabalho pra uma pele assim né então vamos lá então eu trouxe aí o ácido ascórbico que é a vitamina C né às vezes a gente quer procurar um ativo lá na fórmula e não acha mas olha só pra cada ativo ele tem ele é conhecido como mais de um nome é como se fosse nome e apelido nome sobre nome e apelido tem ativos que ele ele vai estar com outro nome mas ele no caso aqui do ácido ascórbico vitamina C né que a gente conhece como vitamina C ele pode estar descrito lá na fórmula como ácido ascórbico tá que atua no processo de cicatrização e combate aos radicais livres e ele é essencial pra a formação de fibra de colágeno na derme na cartilagem até no osso né lembra que eu falei da outra aula o osso ele com o passar dos anos ele vai se retraindo ele vai diminuindo então mostra lá a imagem de um lado do osso e o outro do osso jovem né normal e do osso a massa óssea já diminuída e a profundidade já da órbita gigantesca por isso que também o processo de envelhecimento da região de área de olhos é maior do que nos outros pontos do nosso rosto né é um dos pontos não significa que é o único tá nós temos também aí ó o ácido glicólico ele já vai aparecer lá na frente eu vou falar um pouco mais sobre ele ácido hialurônico presente em toda linha e o ácido retinóico que também é derivado da vitamina A conhecido pela vitamina A mas pode estar como o nome de ácido retinóico é derivado né então olha só numa num kit né uma linha que está preocupada realmente com essa mulher que está num processo de perda significativa e que aí a gente tem aí ó pelo menos assim minhas clientes né elas elas me falam porque eu pergunto pra elas e aí tá usando o que que tu tá achando né preciso saber até pode ser uma coisa não muito legal mas eu preciso como consultora eu preciso saber né e elas sempre me trazem pontos positivos né algumas peles reagem reagem no começo do uso da linha mas eu oriento ela que a adaptação da pele que tá acontecendo e ela precisa usar porque os produtos eles são eles não são agressivos eles são pra cuidar da pele eles também tem na fórmula calmante pra a pele não reagir a não ser que uma pessoa já tenha ou algum tipo de alergia específica que aí não possa usar né mas eu tenho por exemplo rosácea né e aí eu uso a linha e no começo quando eu comecei a usar a linha em pé meu rosto ficava muito vermelho muito vermelho eu sentia alguns pontos arder né e aí eu fui ler um pouco mais sobre isso e aí eu li que a adaptação né pele que não usava nada de repente ela começa a receber um tratamento né e aí ela ela não entendeu aquilo então até que ela entenda e começa um processo de aceitação demora um pouco então o meu processo aí demorou eu senti essas ardências ainda num período de três meses menos diminuído mas eu senti então não parei hoje absolutamente não sinto nada né porque ele já faz um trabalho legal aí bom vamos entrar na linha por que que não tá mudando para aí vou entrar e vou sair da apresentação ai mudou graças a Deus meu Deus não dá pane pelo amor de Deus é gurias sabe por quê? porque é recentemente que eu comecei a mexer no Zoom então ainda tem pontos aí que eu não dominei total mas eu vou enfrentar essa máquina eu vou enfrentar esse aplicativo aí eu vou vencer e eu tô ainda no processo então né por isso que tem sempre uma ajudante pra mim na hora de fazer a apresentação e se você se sente igual façam mesmo alguém ajuda mas não recua vai em frente tá então vamos lá vamos falar do Espuma né o Espuma da linha RPE olha só quem usou quem não usou experimenta ai não mas eu tenho 25 anos mas tu vai experimentar só pra te sentir tu vai sentir na tua pele o seguinte ó ele é um sistema já tem todos os produtos o sistema é completo né que ele é cientificamente inovador por conta de tudo aquilo que eu trouxe lá dos ácidos pra vocês mas também porque ele traz outros ingredientes aqui dentro e um deles é o hidratante já viu uma linha se preocupar em colocar já na limpeza de pele uma um toque de hidratação porque contém ácido hialurônico ácido hialurônico lembra hidratação volume firmeza então já dá um toque de hidratação na limpeza na hora de limpar a pele tu já sente o toque da hidratação porque a gente já perdeu metade da produção então a gente já sente essa diferença na hora que usa esse espuma aqui então ele limpa renova a textura da pele e minimiza a aparência dos poros imagina uma mulher e os poros dela nessa faixa de idade pra algumas nem tanto mas pra maioria sim já tem aí um importante resultado de poro dilatado por um processo de vida então o processo o poro dilatado ou um poro mal cuidado imagina o poro que ele recebe ele recebe as impurezas poluição e ele também produz é pelos poros que vem a produção dos humectantes e óleos graxos e uma vida toda esse poro foi usado pra cuidar da pele mas ao mesmo tempo ele foi agredido pelas impurezas quente e sol raios solares e tudo mais imagina o poro como fica então ele vem pra já de cara dar uma renovação nessa aparência do poro também além de limpar ele tem outros atributos maravilhoso então na sequência eu vou apresentar cada um deles na sequência de uso sabendo que eu vou falar agora do peeling é o peeling depois eu vou dar uma orientação mas ele ele é usado apenas duas vezes na semana de preferência à noite tá então aqui o peeling facial renovador ele tem o ácido glicólico lembra que eu falei antes ali né é um dos ácidos então vamos entender o que esse ácido glicólico faz eu vou eu vou ler o que ele faz porque acho importante né tem pessoas com perfis diferente aqui mas depois eu vou dar uma uma explicação que vai colar na mente de vocês pra vocês não esquecerem o que ele faz de fato tá então o ácido glicólico ele proporciona uma esfoliação avançada o que vai melhorar significativamente a textura da pele o que eu tô falando é tô falando da renovação celular por vezes a gente não consegue esfoliar ou a gente até percebe que lentes não tem o hábito de esfoliar duas vezes a semana uma vez a semana a pele e aí fica depositado em cima dessa pele dessa primeira camada ela pode limpar a pele mas ainda fica os as células mortas na sua totalidade não saem então elas vão escurecendo porque elas são o que? são de fundo elas já morreram e de fundo não é uma coisa boa pra gente ter na pele da gente né até faz a gente ouvir coisas ver coisas não tô brincando mas assim as células elas são de fundo então elas por ser defunto já morreram elas ela perde a propriedade da cor que é o tom da nossa pele então ela fica escura então quando as pessoas fazem esfoliação tanto com microdermabrasão ou quanto pili elas percebem ainda mais se você fizer isso na metade do rosto dela o clareamento da pele claro tinha células mortas né os defuntos estavam depositados ali e quando ela faz esfoliação ela consegue remover esses esses difuntos aí essas células mortas então a esfoliação do ácido glicólico ele permite essa esfoliação na primeira camada já dá essa visualização maravilhosa mas ele tem a propriedade de ir lá na segunda camada da pele que é a derme e vai fazer também essa esfoliação lá embaixo na segunda camada da pele tá então ele ajuda aí pra quem tá com aspecto mais seco mais áspero tem gente de pele jovem que também tá sentindo a mesma coisa sabe aquelas marcas de acne que algumas pessoas têm por ter tido acne e aí ela cicatrizou mas de uma forma errada até porque a pessoa não cuidou e ficou ali apertando e aí o poro dilatou e ficou aquela picos e vales né picos e vales então ele faz essa esfoliação tá mais profunda minimizando aí esse aspecto que a pessoa certamente não deve gostar muito e também as manchas né ele vai trabalhar o ponto de manchas por conta da das manchas projetadas na primeira camada e também lá na segunda camada essa mancha continua projetando novas células já com coloração de pigmentação da melanina maior então por isso a gente precisa dar conta também de lá na segunda camada e o ácido glicólico ele proporciona isso porque ele é leve ele não é pesado ele consegue passar lá pra segunda camada cosmético tem isso porque não consegue fazer essa passagem por isso a diferença de dermocosmético e cosmético tá então vai reduzir a aparência de rugas finas né já falei das células mortas segunda camada e assim ai meu Deus produto aí é um produto agressivo deve ser agressivo vou poder usar pode usar a fórmula contém extratos botânicos de propriedade calmante então não vai sentir nenhuma reação pode usar forma de usar limpei minha pele né limpei minha pele com o espuma sequei e hoje é o dia que eu vou usar né dois dias na semana que eu vou usar o meu pele então eu aplico em todo o rosto menos área de olhos tá aplico e ó eu aplico gurias tudo que vocês explicarem pra cliente pode dizer pra ela que ela pode descer pra pescoço e colo porque eles vão envelhecendo na mesma proporção do rosto né até porque né outra aula que eu falei a nossa pele ela começa a desabar de cima pra baixo então nessa vai imagina vem encamada vem desabando desabando quando chega aqui despenca total porque daí o peso é maior como se fosse um barranco né então se a gente não usar nada só usar nessa região pra cima e aí por isso que a gente vê tanta artista de televisão né com a cara maravilhosa se preocupa em encher de botox né mas o pescoço não cuida né e aí a gente percebe a idade de uma mulher é pelo doço área de olhos e pescoço então tem que usar também tá eu uso eu digo pra meus clientes usa vai gastar mais mas o que tu quer tu quer gastar um pouquinho mais porque tu vai usar o produto né ou tu quer que desabe tudo mesmo e aí tá tudo certo não se preocupa com isso então aí tá tudo certo né usa deixa 10 minutos pode deixar mais tempo Ilan pode mas os ativos vão agir vão trabalhar 10 minutos incessantemente em 10 minutos então se ficar um pouco mais não tem problema mas não vai fazer mais do que já fez é isso que eu quero dizer tá aí remove o produto com água morna seca e segue os outros os outros produtos tá os outros cuidados então depois é eu acho que não tem essa apresentação a a sequência de uso mas eu já tô mostrando a sequência de uso pra vocês ok ah dessa dica aqui que eu quero dar pra vocês não esquecerem tá dois pontos que é legal vocês anotarem que o o peeling ele tem o ácido glicólico aí tu vai pra lembrar meu Deus o que que o ácido glicólico faz olha só vai lembrar dessa imagem que eu tô dizendo pra cliente assim ó é ele vai fazer uma esfoliação avançada de estaquia de negrito ele vai fazer uma esfoliação avançada na primeira na primeira camada da tua pele e ele vai ele faz na primeira camada da tua pele ele vai fazendo e aí ele vai pra segunda camada fazendo a esfoliação lá embaixo porque é lá embaixo nessa segunda camada e eu fico debaixo da mesa tá eu não apareço pra ela é aqui embaixo que a linha de expressão a mancha e tudo tá acontecendo então aqui é que ele precisa vir atuar porque o que tu tá vendo aí no teu rosto se tiver linha de expressão manchas ou marca de acne e espinha é só o reflexo do que está aqui embaixo então quando eu faço isso eu eu marco eu marco ponto que a cliente se a cliente tem um desses pontos aí ela vai dizer meu Deus eu preciso disso e tem um videozinho da Letícia Spiller que eu sempre mostro pra cliente também né um videozinho bem rápido que ele ela fez lá no Instagram não é vídeo pago né ela não recebeu pra isso onde ela fala gente eu vim aqui falar pra vocês esse produto maravilhoso e ela fala um pouco do produto e ela diz que ela já usa outros produtos dessa linha ou seja né porque agora vocês entendem porque que ela usa porque tem tudo que precisa pra uma pele que tá precisando de cuidados maiores né ou não tá precisando mas é uma prevenção já pode fazer ok acho que ficou próximo produto então é a área de olhos então o área de olhos o área de olhos é falei do olho né que o osso já o osso começa a fazer reabsorção diminuir encolher como se fosse isso e ele a órbita é o espaço que fica mais evidente né que é a região de área de olhos então a gordura de sustentação em volta dessa região tem todo o rosto né a gordura que dá sustentação quando a gente é jovem ela tá completinha fechada com o passar dos anos ela vai começando a apresentar algumas falhas a região de área de olhos é a que mais perde sustentação porque a gordura é o primeiro local que começa a ir por conta da reabsorção dessa região da órbita e aí as pessoas não costumam comprar área de olhos não é gurias me digam aí até vou quero ver o rostinho de vocês eu vou fechar aqui eu quero ver o rostinho de vocês é ou não é que as nossas clientes elas até querem um produto pra limpar pra hidratar pra proteger mas área de olhos algumas a maioria as minhas clientes pelo menos elas não 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 vou deixar é ou não é me façam aí com o dedo de positivo ou negativo não é então olha só quando vocês levarem essa informação pra ela né com as palavras de vocês né vocês vão ver que ela não tinha me dado conta disso então eu vou começar a usar né é nós que temos que levar essa informação pra ela porque elas não sabem mas nós sabemos não somos aqui pra isso né então ó o área de olhos a primeira coisa que eu gosto de dizer pra cliente é eu digo o seguinte ó mostra o produto né que vou usar nela então ele eu mostro que ele tem a ponteira de material de aço cirúrgico né vocês já devem conhecer que por um lado sai ali o produto ó e a massagem não é feita com esse lado não tá aqui dispensa o produto e aqui ó quando eu viro tem uma parte gordinha ó que é pra fazer a massagem tá então eu digo pra ela olha ele vem com uma uma ponteira de material de aço cirúrgico que é geladinho que vai trabalhar né fazer a parte de contrair as micro veias que nós temos nessa região e vai estimular porque principalmente aqui dentro tem né o ácido o ácido a vitamina C que é o ácido que eu falei antes né vitamina C que vai trabalhar toda essa parte aí de de sustentação porque o lembra da vitamina C ela é parte de fase da cicatrização regeneração trabalha estimulando aí produção de colágeno elastina então já se sabe que essa região diária de olhos é mais fina sete vezes que o resto do rosto certo então ela precisa de um tratamento específico pra essa região aí a cliente diz o seguinte não vou querer porque a intenção dela sabe qual é na maioria das vezes economizar e ela pega o hidratante do rosto e passa nessa região diária de olhos vai hidratar sim mas não vai tratar não vai dar conta de tudo que ela precisa pra essa região diária de olhos né então o massageador ele por ser gelado ele ajuda a contrair a pele e a musculatura e dá maior rigidez nessa área ou seja já atua mesmo de fato né pra Keylan ele é ele tem cinco ele tem cinco benefícios tá olheiras inchaço pálpebras caídas linha de expressão dessa região diária de olhos e a hidratação então ó hidratação tem mas o que mais é importante é o tratamento pra essa região diária de olhos então quando eu vou dizer pra cliente lembra que eu falei pra vocês que eu mostro o produto não vai ter nenhum aqui peraí que eu mostro o produto com a colinha atrás ó lembra que eu na outra aula eu mostrei isso aqui eu faço pra pras consultoras né eu não preciso mais agora mas muito eu usei tá colinha do que o produto faz tá virado pra cliente e eu tô dando uma olhadinha pra trás dando uma coladinha que me ajuda muito então na área de olhos eu coloco ali também não tem nesse né porque é o que eu uso é os cinco benefícios eu coloco aqui atrás e é importante dizer pra cliente e eu digo né eu digo e digo devagarinho pra que ela consiga ouvir e aí ela vai linkando com o que ela já tá sentindo e vivendo tá ali um outro o slide já tava colocado ali combate as linhas profundas olheiras flacidez bolsas pálpebras caídas e mantém a pele hidratada e já falei do aplicador então tem uma curiosidade que eu já falei ali da gordura de sustentação né e a frequência dos movimentos olha só lembra que eu falei perde a gordura então se perde a gordura o que que vem pra ali líquidos e toxina né nosso corpo produz todo ele produz toxina e nessa região de área de olhos não é diferente quando eu faço a massagem né ó dispenso o produto né embaixo da sobrancelha agora no verão é legal a gente pedir pra cliente agitar ele tá porque ele pode se separar ali da fórmula e quando eu tirar o produto daqui sair um pouquinho do primeiro e entrar no meu olho vai irritar e vai arder e vai irritar meu olho então eu garanto não acontecer isso eu digo pra cliente ó antes de usar tu agita ele tá agita ele porque ele pode se separar do líquido e depois tu certifica que do que vai sair primeiro vai ser o creme né não vai sair o líquido sai o líquido e não usa usa o creme e aí deposita o creme abaixo da sobrancelha e nessa ó lembra da órbita é o osso né ó e aí nessa região ai mas eu tenho linhas aqui eu vou se for muito próximo da região dos olhos vai irritar essa essa região então não não é pra ir perto não se preocupe eu digo pra ela faz a deposita faz a massagem pra que a massagem? de lã pra liberar os líquidos e as toxinas e aí ele vai dar uma aparência melhor né principalmente quem dorme pouco e quem dorme pouco essa mulher nessa idade dos 40 anos ela tá na menopausa já entrou vai entrar e ela não dorme direito e quando a gente não dorme direito o que acontece? a primeira coisa é os olhos né tu tá bem né tu tá bem que a pessoa olha pra aquela região de área de olhos e já pergunta pra gente tu tá bem não não dormi direito tô na menopausa né calorões e aí ela precisa disso gurias então olha aí quem não tá vivendo isso mas deve ter gente vivendo isso aí tá então a massagem ah por que que não tem essa mesma esse massageador no kit 3D porque naquela idade lá não impede não impede que o dedinho faça esse trabalho né de prevenção já estimular essa região a se livrar das dos líquidos e toxinas né porque aí o jovem vai na balada agora não mas vai dá uma tarde fica até tarde né vira noite tudo mais então é outra curiosidade pra esse produto de área de olhos eu já falei da outra aula é sobre o demaquilante tá normalmente ó eu tô maquiada né tô maquiada não é uma maquiagem mas tô maquiada então depois daqui eu vou tomar meu banho vou remover minha maquiagem como é que eu faço eu uso primeiro o o o limpador e depois eu uso o demaquilante ou eu uso o demaquilante primeiro e depois eu lavo aí eu vou repetir não tá errado usar o demaquilante primeiro e depois o espuma tá mas o que é mais eficácia do produto limpa primeiro é o que eu faço limpa primeiro o meu rosto e depois eu pego o disquinho com demaquilante apesar que ó quando eu uso espuma nem precisa usar demaquilante porque ele tira tudo tira mas como eu sei da propriedade do demaquilante que é um agente condicionante ele hidrata ele lembra que eu sempre falo aqui que o que o demaquilante ele faz o trabalho de anfitrião vou repetir acho que a pessoa não viu que o microfone tá aberto né enfim vamos lá o que que acontece o demaquilante o papel dele é um anfitrião aquele que fica na porta recebendo as pessoas convidadas pra levar até a mesa e aí chega lá na mesa encontra aquela mesa maravilhosa com até uma plaquinha às vezes família fulano e família né ou o nome da pessoa acomoda a pessoa e já até oferece pra pessoa uma bebida ou já tem alguma coisa pra petiscar ali né então a pessoa a pessoa a pessoa que chega nessa festa e ela é recebida pelo anfitrião que faz tudo isso né ela se sente mais valorizada mais à vontade fica feliz e visual né uma festa bem organizada do que aquela outra festa que tu chega lá tu entra não tem ninguém controlando e aí tu vai buscar um local pra te sentar pra ficar cadê o dono da festa e fica meio perdido deslocado né então o demaquilante é o anfitrião que vai receber o próximo produto então ela vê meu rosto tá sem o demaquilante o demaquilante tá lá de prontidão prontinho esperando o próximo produto chegar que é hora de olhos né e se eu passar no rosto todo depois que eu limpei meu rosto ele espera faz a mesma coisa pro hidratante da noite né e aí ele chega lá quando o convidado chega ele diz por aqui senta aqui toma aqui que é isso e que é aquilo ele condiciona melhor os ativos desse produto aqui tá então a gente quer o que o melhor então dá pra usar primeiro o espuma depois o demaquilante e depois o área de olhos ok já falei aqui né já coloquei ali e aí agora vou falar do preenchedor de rugas preenchedor de rugas ele é exclusivo pra já tá dizendo ele é pra colocar deve ser depositado nas rugas tá então ele tem o único foco dele é esse porque ele é pra gente entender aqui dentro tem o ácido alurônico vamos representar ele por fibras pequenas fibras microfibras e bolinhas né bolinhas e fibra então essas bolinhas e fibras elas vão entrar na vala vamos imaginar que uma linha de expressão é uma vala tá uma vala ela é mais profunda ela é uma vala e aí quando eu deposito o produto ele já vem até com um bico exclusivo pra isso ó pra depositar exatamente na linha ó no meu bigode chinês aqui depositou ali o que que eu vou fazer eu não vou esfregar porque se eu esfregar ah eu vou alterar a fórmula eu vou eu vou misturar quebrar essa fórmula que ela vai sendo depositada bolinhas e fibra bolinhas e fibra bolinhas e fibra pra fechar pra minimizar essa linha de expressão ele não trabalha no momento ele trabalha gradativamente cada vez que a pele a linha recebe o produto ele vai trabalhando e tratando gradativamente tá então não vou passar de cara até vou perceber a mudança mas ele não vai eu vou lavar e ele vai sair ele na medida que eu vou usando o produto diariamente ele vai trabalhando ele vai fazendo esse preenchimento com bolinhas e fibras que é que são os elastômeros flexíveis eles são flexíveis porque eles se acomodam dentro dessa linha dentro dessa vala né então se eu esfregar eu vou quebrar e vou alterar esse princípio ativo ele vai atuar de uma forma menos eficaz então eu deposito né deposito na linha e suavemente eu dou umas puxadinhas bem suavemente né com medo de como se fosse um cristal cristal pra não quebrar todo dia todo dia tá é um tratamento como os outros produtos o único que dá a linha IP que a gente não vai usar todo dia é o peeling químico duas vezes por semana no mais todos que eu apresentar aqui o uso é diário tá de manhã e de noite de manhã e de noite mas é legal tu descobrir da cliente pra ela pra que ela use né senão não vai usar nem de dia nem de noite aí eu vou explicar eu vou perguntar pra ela tua rotina no dia a dia tem mais tempo de manhã ou de noite aí ela vai dizer eu tenho mais tempo a noite então pelo menos a noite né então oriento ela com relação a isso e aí já tá dizendo ali mais benefícios a longo prazo porque é um tratamento ele não cobre ali a linha e depois eu lavo volta não ele tá ele vai lembra eles vão pra segunda camada e lá eles vão fazendo esse trabalho aí né de tratamento tá aí eu tenho depois na sequência eu tenho o o o o o o o o o que ele mudou então às vezes o cliente fica tentando descobrir como é que abre é só girar quando eu gravo um videozinho pra cliente quando ela pega todos os produtos pra orientar sobre a sequência de uso e mais como abre como abre esse como abre o creme né pra não tentar abrir todo isso aqui junto então eu eu explico pra ela então vamos lá o cero lift ele já diz tudo é o que dá aquela puxada firme porque o objetivo dele né é trabalhar a firmeza da pele é claro que ele tem benefícios já junto com a celulônica vai né dar esse cuidado todo pra nossa pele mas o objetivo dele maior é como se cada produto da linha repé fossem tarefeiros tarefeiros Então, a tarefa principal do Serum Lift é trabalhar essa firmeza da pele, que, por consequência, acaba dando volume porque ele tem ácido elurônico. Então, já falei, na medida que a gente perde firmeza com a idade, e olha só, as partes mais afetadas são a bochecha, porque é um volume maior e é um músculo que desaba pelo peso dele. Então, as clientes já percebem uma alteração na parte do queixo, do pescoço, onde tudo fica flácido. Passa e ele faz toda essa parte de firmeza da pele, porque ele vai trabalhar em harmonia com o colágeno e elastina para dar essa firmeza e dar mais elasticidade à pele. Além disso, ele tem extrato de folha de gengibre de laos, que trabalha em harmonia natural com a elastina e o ácido elurônico. Ou seja, ele é como se fosse um parceiro que vai lá e estimula também e promove juntos esse trabalho. E aí tem ali um estudo, 100% das clientes que participaram de uma pesquisa que a Mary Kay fez, elas perceberam o efeito lift na flacidez da pele, nas bochechas e do queixo. E 98% na aparência geral da pele, pele mais firme com 82%, 98% linhas profundas e rugas suavizadas, 78% perceberam a melhora na elasticidade da pele e 100% aumento imediato da hidratação da pele. Claro, lembra que o ácido elurônico está presente em todos? Então, já de cara, a pessoa sente o que já está usando no conjunto geral. O do dia, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que a gente tem que ensinar para a cliente. Várias consultoras vieram dizer que a cliente não sabia como abrir, ela forçou essa região aqui e abriu tudo e o produto ficou exposto. A gente sabe que quando o produto fica exposto, ele oxida. E a alteração na fórmula é 100%. Tu vai poder usar o produto? Vai. Mas ele não vai entregar aquilo que é proposto. Então, olha só, quem já não teve um pote de alguma coisa, que quando abriu estava em contato direto com o produto, recebe oxigênio e recebe a ação do ar aqui e já oxida. E aí, no outro momento, a pessoa vai lá, abre, e tem lá um pontinho amarelo e duro, né? Oxidação do produto. Ah, tira só aquele pedacinho, joga fora e segue usando? Pode fazer isso, mas ele não vai... Foi comprometida a fórmula inteira. Isso é comprovado cientificamente, tá? Então, a gente ensina que tem duas marquinhas aqui para o dedo e na hora que ela apertar, vai sair por esse orifício aqui a quantidade certa para a pele dela. Vai sujeir aqui de baixo. Então, vamos lá para entender o que o diurno faz. Primeiro, que ele é o hidratante, né? Ele é o creme do dia com hidratante, com filtro solar 30 na composição, né? Que mais? Aí, ele vai combater os sinais porque ele tem tudo, ó. Ele tem no composto dele, né? Células de planta, repetídeos, ele tem ácido hialurônico, ativador de ácido hialurônico, ele tem na fórmula dele toda a composição de ação para combate ao envelhecimento. Então, ele vai cuidar aí da ativação de colágeno, elastina, hidratação, que ele já é o hidratante, né? Então, olha só, um composto poderoso aí. E assim, passa no rosto, pescoço e colo, tá? Lilã, qual o movimento do pescoço? Tu vai passar e aí, na hora de massagear, um para lá, outro para cá, tá? Movimentos ascendentes, ó, tá? Para fazer com que essa parte dê uma levantada. E ela dá uma levantada assim, né? E a parte também... Essa parte envelhece, gente. Essa parte envelhece. E tem mulheres que já têm linha de expressão nessa região de colo. Vai botar uma blusinha, tá? Aquelas linhas lá, linhas, pontinhas, né? Um monte de coisa. Então, tem que usar também nessa região de colo, tá? E o noturno, o noturno desse aqui, é o que vocês devem estar pensando. Ah, mas ela não falou até agora num produto bem direto para manchas. Ó, eu falei que ele trabalha no refinamento, uma esfoliação avançada, vai diminuindo as manchas também. Porém, quem atua nas manchas é o noturno. Aqui. É o noturno, tá? Por que que ele trabalha manchas? Porque ele tem o ácido retinóico, tá? Ai, meu Deus. Ó, ele tem o ácido retinóico. Ai, não ouviu, não ouviu. Ele tem o ácido retinóico. A diferença entre o é rosinha, ó, e o outro é cinza. Então, ele vai fazer, ó, 24 horas de proteção e cuidados. De dia, né? Vai fazer hidratação, ativação de colágeno na elastina, pele firme, dá volume, trabalha o contorno que tá despencando, mas essa região de pescoço, e protege contra os raios UVB e UVA, certo? O da noite, na mesma linha de hidratação noturna, ele não tem filtro solar, né? É pequeno à noite, mas ele tem hidratação, ativação de colágeno na elastina, trabalha contorno de pescoço e região dessa região de pescoço, de contorno aqui do rosto e pescoço, e o ácido retinóico presente nele vai tratar o quê? Além do envelhecimento, além de a parte de retinóico, também é bom pra quem tem acne e espinha, não nessa idade, uma ou outra mulher, sim, até diz que aparece alguma coisa nesse sentido, ele vai trabalhar isso, mas o papel dele, a tarefa dele principal, além de hidratar, é trabalhar as manchas, o rácido retinóico, ele trabalha diluindo as manchas, tá? Então, ó, noite não dá pra ficar sem produto, né? Muita gente quer dormir e traz aquela fala de que o meu rosto precisa respirar, eles são não comedogênicos, os produtos American, que não obstruem o poro, pode passar, ele vai respirar, a tua pele vai respirar e vai agradecer, porque ela vai tratar durante a noite, enquanto dorme, a hidratação, a ativação de colágeno, na China, trabalha como reconstrução, né, celular e as manchas, meu Deus, maravilhoso, né? Então, tá aí o do dia, o da noite também, né? Já falei, e agora eu abro para as perguntas, vocês devem ter. Parece muita coisa, né? Parece muita coisa, mas não é. O que a gente tem que pensar é o seguinte, tudo que eu falo aqui é, para quem já me assiste todas as vezes, ah, eu já sei disso, mas vocês vão ouvir tanto que na hora que vocês estiverem fazendo uma apresentação para uma cliente, vai sair naturalmente. Eu ouvi isso de uma consultora essa semana, ela contou, não sei se ela está aqui, mas também não vou expor ela, né? E ela disse, Ilan, eu fui fazer uma apresentação, foi meio assim, meu Deus, como é que vai ser, né? E ela disse que foi natural. Foi natural. Por quê? Ela está estudando, ela está buscando informações e vai, é tão repetitivo, né? Que vai ter um momento que é automático. Como é que eu falei isso? Porque está lá, está tudo dentro da caixinha guardada, né? A gente só vai colocar para fora. Então, gente, deixa eu ver aqui se tem pergunta, perguntas para a gente. Ali, ó. Ó, viu? Aos poucos eu estou fazendo. Já que a minha assistente não está aqui, eu vou, eu tenho que me virar, né? É, que inclui lúpus. Espera aí. Espera aí que eu vou puxar ali para cima que ele desceu. Espera aí. Pode passar o demaquilante todo no rosto? Pode. Pode passar. Lembra que eu falei? É específico para a área de olhos. O demaquilante está lá. Específico para a área de olhos, tirar a maquiagem do olho e do batom, né? O batom mate, ele gruda, então ele, o demaquilante tira. Mas se ele tem essa propriedade toda aí, os ativos pode passar no rosto todo porque eu tenho um citrião que vai fazer o quê? Vai puxar, que vai recepcionar bem os ativos, tá? Então, pode usar sim. Essa pele também precisa de tônico? Precisa, porque, olha, cada produto tem um papel específico. o tônico que voltou, né? A consultora tem direito de comprar dois? Eu já comprei meus dois. Ele tem o papel, o tarefeiro dele principal é remover os resíduos de dentro do poro. Remoção de resíduo, eliminação de resíduo. Porque mesmo que a gente limpe, ainda fica o resíduo lá e o tônico vai lá e remove resíduo de dentro do poro. Ponto um. Ponto dois, ele, o Datamilize, ele hidrata a pele, tá? Ele já dá uma dose de hidratação. Não é, não é oleoso, ele não promove oleosidade, hidratação, ele dá uma hidratada nessa pele. No passo dois e três, ele fecha o poro. Então, ele entra nesse poro como uma casa, ele entra, ele remove esse resíduo, ele dá uma hidratada nesse poro e ele sai e fecha a porta. Porta fechada não entra sujeira, né? Então, o tônico, olha bem, o tônico, tá? Mais? Vamos lá aqui. Em relação aos produtos para acne, pode se utilizar, pode utilizar ele junto com os produtos a repair? se sim, qual a ordem da aplicação. Olha só, uma pessoa que tá usando a linha a linha em pé não precisa da linha acne. Não precisa, tu pode até, o que que dá pra usar, né? Da linha acne, sabe por quê? Lembra do, só se a pessoa não tá usando tudo. Aí já vira uma bagunça também, né? Mas lembra que eu acabei de falar que o produto da noite, ele vai trabalhar mancha, ele é ácido retinóico, acne, espinha, lembra que eu falei? Ele vai dar conta disso. Essa linha da repair ela é completíssima, completíssima. tu pode até incluir na tua linha, se tu tem esses pontos aí de oleosidade e acne, tu pode trocar ali o tônico da linha Tamiwise pelo tônico da linha acne, porque ele é maravilhoso pra quem tem excesso de oleosidade, nossa, ele tem 2% de ácido salicílico que vai dar conta de eliminar desculpa, essa oleosidade, tá? Mas assim, tu tem aqui no noturno e aí eu vejo assim que às vezes as clientes não estão usando o noturno, né? Então fica um déficit aí, aí pode aparecer outras coisas nessa pele, pode, né? Não tá cuidando desse ponto, não tem alguém fazendo aquela tarefa específica e esse cara aqui faz a tarefa específica, manchas, acne, linha, envelhecimento, tudo junto, tá tudo aqui, ele não é bem agradável, viu? Vou dizer uma coisa pra vocês, eu resisti durante muito tempo de usar o noturno porque ele demora a fazer absorção, então passa um pouquinho, né? Espalha bem e aí vai dormir assim mesmo, né? A gente não vai pra festa pra ficar sentindo bem, né? Porque ele vai fazer um trabalho de ação violenta. Eu tive covid, né? fiquei sem usar nada porque a gente fica mesmo dessa forma e meus sintomas foram bem importantes e eu não usei nada nesse período e eu sabia que eu precisava dar conta de repor ali na produção de vitamina D pra que eu não tivesse também um quadro depressivo, né? o que pode acontecer, ainda mais na minha idade. E aí eu ficava na janela com os braços pro sol, metade do meu corpo todo no sol, ficava ali uns 10 minutos, meia hora ficava ali no sol, 10 minutos o suficiente, mas eu já queria ficar 30 minutos sem nada na pele, melasma voltou com tudo, mas emplacou na minha pele, né? Aqui então eu tinha uma baita de uma mancha, melasma ela é, ela tá ligada ao emocional, então, olha só, eu passando por um quadro emocional de covid achando que eu ia morrer, né? Ou me internar, eu morrer sem tubar daquela coisa toda. Então, o emocional ali batendo. E o sol é o ativador do melasma, então direto eu no sol sem nenhuma proteção, mas o meu emocional lá pra cima, melasma voltou com tudo. E aí, se vocês olharem, ó, tá quase zerado novamente, né? Por conta que eu entendo que esse produto tem tudo que eu preciso, não preciso usar nada. Mas, olha só, às vezes eu uso outros produtos pra experimentar e eu já usei o tônico da acne que pra oleosidade ele é maravilhoso, né? Mas não pra minha pele, tá? Que mais aqui? Você vai enviar essas imagens, olha só, eu tenho essa apresentação toda comigo, eu disponibilizo lá no grupo pra diretora, algumas me pedem no particular, e aí vocês peçam ou então e cobram delas que elas cobram de mim e daí a coisa acontece, tá? Então, vamos lá pra mais uma pergunta. Quem possui lúpus, psoríase, pode usar? Pode, pode usar. Lembra? Eu tenho, ó, eu tenho rosácea, mas lúpus e psoríase, eles precisam sim de um cuidado. claro, quem vai começar a usar que não tá usando nada, tem que usar um dia sim, avalia, vai introduzindo devagarinho, vai usando, vai sentindo, vai conversando com a consultora, é só pelo fato da adaptação, só por isso, porque a pele tem uma sensibilidade maior, mas ela precisa sim de cuidados pra inclusive melhorar a aparência dessa pele, tá? Tá, é isso? não tô achando mais pergunta aqui e ah, tem mais uma aqui. Pode intercalar o peeling da linha Repair e da Thumb Wise? Pode, pode, tranquilo, tá? Eu faço isso, eu faço. Eu faço inclusive assim, ó, eu quero fazer uma maquiagem, quero que minha pele fique bem melhor, mas só que eu não tenho os 10 minutos, não tenho, esqueci de fazer de noite e aí agora uso o da Thumb Wise, tá? Pode intercalar, só não pode, o que não pode é usar junto, tá? Não pode usar junto. Então, eu usei hoje o da Repair, dou espaço aí de dois dias, três, aí eu posso usar o microdermobrasão, tá? Tem um estudo aí que fizeram, estudo não, uma prática que nos Estados Unidos, acho que é nos Estados Unidos, que poderia fazer, inclusive usa um e usa outro. A nível de Brasil não tem essa orientação por conta das reações, a gente tá falando de clima, a gente tá falando de outros pontos, então assim, eu prefiro, tá? Eu prefiro seguir a orientação que a Mary Kay nos dá, e lá na orientação da Mary Kay, e não é por nada, até porque a Mary Kay tem um grupo gigante aí de dermatologista, orientando cada país, né? No uso, então a nossa orientação aqui a nível Brasil é pra não usar junto, tipo, passei o microdermobrasão e já vou usar o outro, tá? Se outro lugar tá fazendo ou pessoas estão fazendo, tá dando certo, mas se tem essa orientação é porque já deu errado em alguma, em algum momento, então é melhor a gente seguir a orientação, né? As pessoas que querem tomar remédio por orientação própria, às vezes pagam um preço alto, então tem ali orientação, não tem orientação médica? Conforme a sua orientação médica, no caso, no nosso caso, conforme a orientação do, do em sintonia que são dermatologistas que colocaram essa orientação, está lá no em sintonia essa orientação, ok? Então, a gente tem que tomar esse cuidado aí, não dá pra fazer, não dá pra fazer tudo que se fala, dá pra, usa isso na pele, usa limão, usa não sei mais o que, e aí quando vê a pessoa está toda cheia de mancha, né? Serum clareador, onde posso incluir? Acho que serum clareador, tá, tu pode usar o serum clareador, ele está indisponível, mas se tu tem, ele, tu vai passar, limpar a tua pele, e o próximo produto é o serum clareador, aí depois tu segue usando a rotina essa que eu expliquei aqui, tá? Como eu vou dispensar aí a apresentação, segue, a apresentação é a orientação por ordem de produto que está na orientação do, do apresentação, só vai incluir ali o serum corretor de tom no, depois é do, do espuma. Limpor, você pode usar, tá? Qual a diferença entre, qual a diferença deste pra, deste pro Thammy Wise? os resultados são iguais, creme dos olhos. Bom, eu não, eu não entendi muito bem a pergunta, quem sabe a pessoa que fez a pergunta solta o microfone aí e fala pra mim, pra que eu possa responder corretamente. Só desbloquear o telefone, o microfone. Elan, qual a diferença do creme da área dos olhos da Thammy Wise e pra esse da Repair? Assim, ó, a linha 3D, né, da Thammy Wise, ela é pra aquelas mulheres que estão com aquelas perdas ali que eu falei antes, né? Ela não tá nesse ponto aqui das mulheres que já estão com perda significativas. Então, a diferença é que tudo que aquela mulher tá naquela idade precisa estar naquele área de olhos lá, tudo que ela precisa. Lembra que tem aquele complexo minimize, né, 3D, que é pipitídeo, lembra que eu já, da outra aula, eu falei, tem pipitídeo, tem a vitamina B3, que é pra mancha, tem o resveratrol encapsulado, que dá, juntos, eles dão conta de cuidar dessa pele. E região de área de olhos daquela mulher é uma região diferente dessa outra mulher aqui. Então, ele não tem a ponteira, né, pra massagem, mas ela pode usar com o dedo, mas os dois, ambos, eles vão trabalhar as mesmas coisas, olheiras, pápulas caídas, inchaço, linha de expressão e hidratação dessa região de área de olhos. Os dois. A diferença entre eles é que no da Repair tem um ingrediente exclusivo pra esse tipo de pele com essas perdas e da linha Tamiwise pra essa outra mulher que não tem tantas perdas significativas, mas também já precisa de um, né, de um tratamento de um cuidado maior. Exemplo, o que não tem um ingrediente que não tem lá no da área de olhos da 3D que tem na, que tem no, na linha Repair é a vitamina C. Tá? É, então, entendeu? São ingredientes que tem aqui dentro que já atuam na necessidade dessa mulher aqui. Tá? Então, peraí que eu perdi uma pergunta ali em cima. Qual a diferença? Ah, tá, essa aqui eu já respondi, né? Tá? A pele após aplicação dos cremes noturno em pé ou Tamiwise? Cadê a pergunta? Peraí, vou subir. a pele após aplicação dos cremes noturno em pé ou Tamiwise pode se expor? Não, não tem problema não, pode se expor à luz, né? Não tem tônico, ou seja, o uso dessa, não precisa porque como eu falei, a linha completa, tudo que essa mulher precisa tá ali dentro. Porém, nada impede que tu tenha um tônico, que tu tenha ali um outro produto tipo o microdermabrasão pra intercalar, não impede. O que é importante e necessário é tu usar tudo da linha Repair porque tem tudo aquilo que realmente tu precisa. Tu pode entregar mais ativos usando outro produto como o tônico, pode, não tem problema, porém, não é essa necessidade, mas se quiser usar, não tem problema. Eu uso o kit microdermabrasão por conta desse momento aí que às vezes eu quero uma pele mais diminuir, porque ele diminui as linhas de expressão, o microdermabrasão dá uma clareada na pele e também trabalha aí na parte de oleosidade, que eu ainda tenho, minha pele está secando, mas nariz e testa eu tenho oleosidade. Então ele dá esse trabalho mais rápido na minha pele, por isso que eu uso ele. Mas eu sei que o que eu tenho que usar, eu tenho que ter tempo pra usar o produto ideal pra minha pele, que é o pílio químico, que já trabalha outras coisas também além da esfoliação mais avançada. Então, não tem problema. O problema é a pessoa usar assim, ou por exemplo, eu vou usar dois produtos desses, dois produtos daquele, sabe? E aí tu tem que idade, né? Ou uma mulher de 30 anos, 25, 30 anos, queria usar a linha Repair, né? Não tá certo, ela tem que usar a linha dela, né? Mas ela pode usar algum produto da Repair? Pode. Qual? Se ela tem mais prejuízos aí na área de óleos, ela pode usar esse? Pode. porque ele é mais eficaz. Ela pode usar o Lift, porque ela é jovem, mas ela já precisa, ela vê que ela precisa fazer um levante aí? Pode. Ela pode usar esse pílio, então, ela é jovem, mas ela pode usar esse pílio, porque ela teve acne, ela tem muita oleosidade, ela tem umas manchas, ela pode usar. Pode, entendeu? A mulher jovem, ela pode usar esses, acho que são esses três, não, tem mais um. Ela pode usar também esse aqui. Ela tem que usar a linha dela 3D, mas ela pode incluir esses aqui também, tá? Pode. O que não pode uma mulher dessa idade deixar esses de lado pra pegar outros. Aí ela pode, segue usando esses todos e ela pode até pegar outros, mas ela não pode substituir eles, porque daí ela tá abrindo mão daquilo tudo que eu falei pra vocês. Todos os ácidos, todos os ingredientes, eu quis trazer os ácidos pra dar um impacto aqui, pra que vocês pudessem ver o quanto é importante eu indicar essa linha. Eu ouvi de uma consultora que ela disse que ela tinha dificuldade, né? Olha, não tá errado quem tem dificuldade pra fazer isso, só tem que trabalhar essa dificuldade, né? Pra entender, eu acho que já ajuda, né? De indicar a linha Repair porque ela é cara, aí eu disse pra ela, tá, mas ela é uma moça jovem, pele, não tá sentindo nada disso, mas assim, o público dela tá precisando, ela quer uma linha dessas, né? E aí ela diz, ah, eu tenho dificuldade de, imagina, 665, que é o limpeza, o dia, o noite, o lifting, e o área de olhos, né? Esses aqui, esses aqui, 665. Só que, só que o cliente já tá tendo prejuízo, ela já precisa, ela já tá buscando, buscando algo melhor do que ela tava usando, eu não sei nem o que ela tava usando, talvez não tava usando nada, mas ela já quer, ela quer resultado, ela quer resultado, porque ela já sente, né? O efeito aí do tempo na vida dela, e eu não tenho nenhum problema de indicar junto o peeling, o preenchedor, num conjunto geral, faço orçamento, e deixo ela decidir, olha tudo isso aqui, é tudo que tu precisa no conjunto geral, porque todos os ácidos, né? Todos os ativos que vão trabalhar em conjunto aí com a produção de ácido hialurônico, colágeno e elastina, e combate aí aos radicais livres, e tudo que tu precisa, tá tudo aqui. Cada um com a sua tarefa específica, mas tu precisa de tudo, né? E aí, o que a pessoa vai fazer? Olha só, isso aqui tudo é mais barato do que um Botox. E, ó, dependendo dos pontos de Botox que a pessoa vai usar. Detalhe, um Botox, ele dura de três a seis meses. Vai depender da diluição da aplicação do Botox. Sabiam disso? Tem diferença? E também tem diferença pra cor de pele. Uma pele clara segura mais tempo o Botox, mais ou menos tempo o Botox do que uma pele mais morena, né? Então, tem a diferença. E aí, a pessoa vai aplicar o produto e aí tem que, a nível de Botox, tem que aplicar com um profissional da área médica, né? Não pode ser qualquer pessoa. Tem que ser um profissional da área médica. Por conta da seriedade, porque temos 43 músculos nessa região, 43 músculos, e se a pessoa enfiar a agulha com músculo errado, vai dar problema, né? A gente já viu muita coisa acontecer. Então, primeiro ponto. Segundo ponto do Botox é que ele vai durar esse período aí, que vai depender, número um, da diluição da quantidade de Botox que foi introduzido naquela pessoa. Talvez a pessoa, né? Por isso que eu digo tem que ser um profissional sério, porque o profissional sério vai aplicar exatamente a dose certa naquele ponto em que vai te durar mais tempo. E talvez outros peguem aquela aquela quantidade de lua para aplicar em três pessoas e essa diluição vai te dar menos tempo de duração do teu Botox, que aí volta. E aí, tu não pode aplicar, cada Botox não pode ser aplicado com menos de três meses, porque há uma orientação médica que tu não pode fazer isso por conta de todo um processo que acontece na tua pele, né? Daí eu tô dizendo isso pra dizer assim, aí a pessoa corre risco, né? Corre risco dessa aplicação, paga caro, e então isso aqui, ó, é nada, gurias. Se vocês estão atendendo as clientes, se vocês estão vendo assim que a cliente tá buscando já esse cuidado com a pele dela, ela, o valor total desses produtos aqui é menos que uma aplicação de Botox. Então, não tenham medo de indicar, de falar dos produtos apresentar todos. Ah, eu tenho que abrir um kit desses inteiro e apresentar no rosto da cliente? Eu tenho todo ele, mas assim, eu vou ser sincera, eu não apresento tudo na pele da cliente, eu apresento, normalmente eu gosto de apresentar pra pele da cliente o limpeza, aí depois eu faço a aplicação desse aqui que é maravilhoso, porque ela vê na hora, eu não preciso nem falar muito, ela sente na hora, eu aplico depois o lift e a área de óleo e o do dia, eu do dia, tá? O cliente já com a idade certa eu faço isso, o kit, eu vou baixar aqui, melhor, né? Ó, limpeza, aplico o peeling, aplico o peeling, depois, lavou, secou, aplico a área de óleos, o lifting, e o último é o hidratante, tá? Hidratante do dia, eu sempre faço durante o dia, né? Não aplico a, esse preenchedor de rugas eu não demonstro, eu falo dele, eu falo dele, e deu, tá? Então, é isso que eu faço, e no conjunto geral, eu digo isso, tudo que tu precisa, tudo pra cada parte do teu corpo está tudo nesse kit aqui, e tu ainda pode pagar em vezes, né? E ele vai te durar mais tempo do que um botox, né? E aí, pra aquelas que já, né, não cuidaram da pele uma vida inteira, né? E aí já tem uma linha profunda, mas eu quero jogar, tirar essa linha daqui, vou lá fazer um botox, vai amiga, vai lá fazer, mas depois, tu segue igual, usando essa linha, pra fazer a manutenção, desse trabalho aí que tu fez, né? Que tu quer que dure mais, eles vão te ajudar a dar uma espichadinha lá pra te pagar, não gastar tanto, né? E ela vai precisar usar alguma coisa, porque esse botox, ele preenche a linha de expressão, mas ele não protege do sol, ele não, ele não dá hidratação, ele não faz nada do que, além de fazer isso na linha, né? Então, ela precisa também desses produtos aqui. Ok? Acho que foi isso, né, gurias? Vocês já devem estar cansadas, esgotadas, pra lá de chato uma aula, assim, né? Então, fale. Olá, boa noite. Primeiramente, é um prazer falar com você, adoro suas aulas, enfim, muito esclarecedoras. Parabéns. Obrigada, obrigada, muito obrigada. Então, deixa eu te dizer, você tem alguma informação sobre o pinling químico da RPES, se realmente ele é contraindicado pra quem tem diabetes? Você tem alguma orientação sobre isso? Não, não é contraindicado, olha só. O que eu costumo dizer, pra ter todo um cuidado aí, pra não invadir a área de nenhum profissional, né? é que a pessoa que tiver qualquer coisa que possa ter dúvidas, ela tem que perguntar pro médico dela, tá? Sabe por quê? Só por uma questão de segurança que essa pessoa pode ter outras coisas e eu não tô sabendo. Mas, assim, não tem nenhuma contraindicação usar os produtos, eles vão, eles não vão na corrente sanguínea, eles vão trabalhar ali primeiro e segunda camada da pele, né? Mas, eu não sei o que a pessoa tem, então, o bom é dizer, por exemplo, pra uma grávida, falar com a médica dela, fala com a tua médica, diz, né? Que tu vai usar essa linha aqui e a médica vai dar a melhor orientação, melhor que alguém que cuida dela dê essa orientação, só por garantia, né? No caso da pessoa que tem diabetes, a mesma coisa, quem tem uma doença de pele, a mesma coisa, eu digo, inclusive aqui, por exemplo, se tratando de doença de pele, o ácido retinóico, ele é excelente pra cuidar dessa parte da pele, só que eu, mas eu prefiro dizer pra pessoa, por exemplo, pede pra sua dermatologista, porque quem tem uma doença de pele, tem um profissional acompanhando, né? Pede pra ela uma orientação sobre isso, e aí eu passei a bola pro profissional que libere ela lá. Então, pra grávida, pra quem tem diabetes, quem tem uma doença de pele, eu prefiro dar essa orientação. Ok, muito obrigada. Tá? Então, eu agradeço a todas vocês, né? Pelo acompanhamento, pelo momento, pela paciência, espero que tenha ficado alguma coisa. Se vocês esqueceram ou precisam de mais informações, arroba Ilan Ramos lá no Instagram, me manda as perguntinhas lá e eu vou respondendo, que sempre ajuda, né? Que no geral, mas individual, sempre tem dúvida. tá, pessoal? Então, boa noite, obrigada, beijos, boa janta, durmam bem. Tá? Tchau, tchau. Boa noite, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.